Calu 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 Esse olhar depois do que ia suceder Com franqueza só não tendo coração Fazer salto de ação Você tá mancando o seu Com franqueza só não tendo coração Fazer salto de ação Você tá mancando o seu Calu 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 Filho verde desse sonho Que queria ter Calu 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 Não me tente se você já me esquecer Calu 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 Esse olhar depois do que ia suceder Com franqueza só não tendo coração Fazer salto de ação Fazer salto de ação Você tá mancando o seu Com franqueza só não tendo coração Fazer salto de ação Você tá mancando o seu Calu 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 Calu